Bom dia pessoal, aqui é Jacó do Sahai, estou sumido aí dos vídeos aí, estou chegando de novo aí, hoje nós estamos aqui na morada do lago aqui em São Mateus, aqui ó, rebaixando a rede de água, né, aqui eles vão calçar essa rua aqui, ó, passar o calçamento, né, o asfalto, e aí nós temos que rebaixar a rede, porque ela está na paveia aí, ó, não tem 20 centímetros, né, de profundidade, nós estamos rebaixando ela aí, uma profundidade de 70 centímetros, e aí todas as ligações também das casas, no caso, está vendo lá a caixinha lá, ó, aí ó, nós também estamos rebaixando as ligações das casas aí, né, na hora que a máquina passar aqui, a patrol, não está danificando, nem dando trabalho para nós, nem para eles também, porque nós estamos aqui, ó, no bairro Morada do Lago, São Mateus, né, aqui ó, essa parte aqui, nós já rebaixamos, né, estamos aqui agora, continuando com o rebaixamento aí para frente, e aí eles vão estar dando continuidade no serviço deles aí, colocando aí o meio frio aí, né, aí você vê aí o operador, né, trabalhando, nós trocamos a terra aqui é muito dura, aí nós trocamos a concha, que a outra é 70 centímetros, colocamos essa ali de 40, está vendo, a vala, aí a valinha fica estreita, aí o serviço rende mais, por quê? porque a concha, ela sendo mais estreita, aí ela fica mais, ela entra no barro, melhor, hein, até porque a larga, ela entra também, mas não rende tanto, o barro é muito duro, é duro, que é uma beleza, ó, dá para você ver aí, ó, e aí nós vamos continuar rebaixando aí, eu vou mostrar para vocês, depois, na hora que nós estivermos rebaixando ali a ligação, é isso aí, valeu! E aí, pessoal, ó, nós estamos cavando aqui, ó, coloquei, rebaixando a ligação aí, ó, a caixinha ali, ó, aí nós estamos rebaixando, que tal, rapaz, aqui, ó, os legalos, né, ó, hoje é sexta-feira, nós vamos estar parando agora, mas, fazendo essa religação aí, ó, a rede de altura lá, né, a altura aqui, ó, a profundidade, 70 centímetros, e aí nós vamos estar dando, né, um retorno aí para o pessoal aqui, está faltando água aqui, até porque nós colocamos aquele resisto, a água vem subindo aqui, ó, aí, faltando água aqui para cima, nós vamos estar emendando aqui, deixar tudo certinho, ó, o encanador está aí, e aí, nós vamos estar trabalhando aí, vamos fazer essa ligação aí, falou, gente, valeu! E aí, pessoal, rebaixamos aqui, ó, ela vai estar ligando aqui, ó, então, vou lá de tomada aí, ó, já no local, aí, o rapaz está botando aí o o joelho LR aí, ó, e aqui nós só trabalhamos só com a mangueira, PAD, todas as conexões são as conexões aí, calmar mesmo, não é PAD não. E aí, nós vamos finalizando aí, gente, isso aí, esse vídeo aí, esse vídeo aí, é o seguinte, nós vamos tapar essa vala ainda, quer dizer, jogar areia, vai estar ali, a outra emenda ali, que o rapaz está fazendo ali, ó, essa aqui está pronta, vou mostrar para vocês aí, ó, prontinho, vou tacar aí na água na casa do rapaz, e aí eu vou finalizando aí, o rapaz está em cima ali, da, ó, da vala aí, ó, valeu, gente, meu amigo, agora nós vamos jogar areia aqui, é, 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 pessoal, agora nós vamos jogar areia aí, essa, na máquina cheia de areia, nós vamos estar, botando por cima do pulco, areia, vamos jogar aqui bem, tá, E aí vai tapar essa bala toda, primeiro nós vamos botar a areia nela toda aí, ó. Depois tá tapando aí e liberando a rua aqui, olha aí, falou gente, não se esqueça de se inscrever no meu canal não, dá um joinha, dá um like aí, com toda a gente aí, pra tá crescendo o nosso canal, valeu, um abraço, dá aquele joinha.